Fala pessoal, mais um vídeo da FENON VEHICULOS, hoje a gente vai falar avaliada, dicas de compra, passar um pouco da ficha técnica desse carro, só lembrando que esse carro está disponível a partir de hoje para venda, tá? Esse é um Hyundai Sonata GLS 2.4 2012, sinceramente eu não sei como é que está saindo o áudio desse vídeo, porque hoje está saindo o bloco das cigarras, hoje elas estão impossíveis, mas vamos ver, se ficar ruim o áudio eu faço um outro vídeo, mas vamos ver se esse dá para aproveitar, tá ok? Hoje a gente vai falar desse carro para quem não conhece, eu particularmente, assim, eu nunca olhei, nunca prestei muita atenção nos carros, mesmo porque a minha preferência não é por sedãs grandes, mas eu imaginava que esse carro tinha um motor 6 cilindros e não é, esse é um motor 4 cilindros, pode ser uma boa notícia ou uma má notícia, sabe que nem eu disse, é um 2012, se eu não me engano o Sonata nesse ano só saiu numa versão, não sei se todos vêm com teto solar, eu sei que esse é a versão, se existir a versão mais completa, esse com teto solar panorâmico, na verdade eles são dois tetos, tá, tem esse que basculha e recolhe e tem um outro aqui ó, dá para vocês verem aqui por dentro, melhora, são dois tetos, o da frente ele basculha, recolhe e o traseiro é só o panorâmico, tá, esse carro tem o interior terra cota, não é original, isso aí o antigo o proprietário fez a instalação, eu achei que ficou de muito bom gosto, um couro de belíssima qualidade, ó, a qualidade dos carros, do interior do carro, é, pelo que eu estive pesquisando parece que ele vinha com couro preto e couro vinho, né, aquele vermelho, e ele trocou por esse terra cota, tá, quanto a parte de manutenções, ó, você vê que é um carro que foi muito bem cuidado, vou mostrar aqui para vocês, ó, ele tem 81 mil quilômetros, é, 81 mil seiscentos e cinquenta e nove, foram feitas todas as revisões, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, eu faria de 80, tá, então carro, é, que nem eu falei aí no início do ano, no final do ano, que eu ia começar a trabalhar com carros, é, diferentes, né, que me comprovassem melhor a, a manutenção, então vamos dar uma olhada no carro, para quem tiver interesse nesse carro, é um carro que vira, hoje na, por volta de cinquenta mil reais, quarenta, nove mil reais, vou deixar todas as informações aí na descrição, o álbum de foto, só clicar no álbum de foto, vai ter o link, deixa eu abrir aqui, peraí, vai ter o link aí na descrição, o site da loja, com o nosso contato, também vai estar aí na descrição, para você saber se o carro está vendido, normalmente, na primeira foto do álbum de foto, você já coloca ali como vendido, reservado, e no próprio álbum de foto, você já tem o valor do carro, tá, vamos dar uma passada no carro, no geral, que nem eu disse, é um carro que acabou de chegar, nós não fizemos nenhum tipo de procedimento, então esse carro ainda vai lavar, vou fazer o polimento, lavagem de motor, o interno dele está perfeito, então seria mais uma limpeza leve, mas ó, esse carro já vem com xenon de fábrica, lava-limpador, dos faróis, os dois pneus da frente estão bem novos, os dois traseiros, dá para ter uma ideia aí, dianteiros, traseiros, tá, nenhum tipo de marquinha, morcinha, em nada na lateral do carro, alguns arranhadinhos de roda, principalmente essa dianteira aqui, ó, arranhado, uma marquinha aqui no espelho, o que mais? Eu acho que é só, tem essa tampinha aqui, ou furtaram, ou caiu, mas eu já comprei, só que ela não vê na cor do carro, tem que mandar pintar, vou colocar, tá ok? Vamos dar uma olhada aqui no motor, o pneu já vai lá para dentro, e dá uma volta com esse carro, tá aí ó, que nem eu disse, esse é um motor 4 cilindros, esse é um motor 2.4 de cento e 82 cavalos, é um carro que responde muito bem, é uma mecânica bem simples, ó, tem bastante espaço para se mexer aí, para quem quiser fazer uma manutenção, você vê a parte de coxins, troca de filtros, enfim, toda a parte de acesso do carro é bem fácil. Que nem eu disse, a gente ainda não fez nada no carro, então esse motor ainda está sujo, quer dizer, está em poeira, para mim está sujo, né, a bateria é nova, foi trocada agora em janeiro de 2020, os faróis originais, ó, tá, pode ver as longarinas ali, perfeitas também, ó, sem nenhuma dobrinha, nada, tudo perfeitinho, carro lacradinho, frente e traseira, já vou mostrar a traseira também, ó, nem uma marca de parafuso, tá, as torres também intactas, parte interna do cofre do motor, com a forração anti-ruído, também intacta, ó, parte interna dele não vem com verniz, tá, ele é da cor do carro, mas um verniz mais opaco, vamos colocar assim, semibrilho, tá, isso acompanha toda a parte interna do cofre e do porta-mala também, já vou dar uma olhadada lá também, para vocês darem uma olhada, isso aí serve como dica para quem estiver comprando ou estiver em busca de um carro desse, as etiquetas originais Hyundai, aqui, aqui, tá, vamos olhar a porta-mala, porta-mala, acionamento elétrico, aqui é do combustível, também, ó, as entradas, então, a parte de verniz vem até aqui, daqui, a parte interna, toda do cofre, e aí, cão, toda a interna do cofre também é fosca, ó, o macarrãozinho original de fábrica, ó, como é que você faz para saber? Só cutucar com a unha, ele não pode ser mole, já falei diversas vezes, não pode ser mole, nem pode ser duro, que nem uma pedra, ele tem que ser macio, mas peronomútil, as emendas, tudo certinho, deste lado, idem, aqui é um produto que o antigo proprietário deixou, que acho que é para limpeza, é, para manter o, os bancos, né, eu não sei exatamente o que é, e, enfim, enquanto eu não souber, exatamente do que se trata, eu não vou nem mostrar, tá? Mas tá aqui, ó, olha aí, Olha a calafetação, tudo amarelinha ali embaixo, tudo certinho aí, para quem não sabe, a Hyundai, é, nós temos, vamos colocar, a grosso modo, duas Hyundai no Brasil, né, uma Hyundai Kaoa e a Hyundai HB20 HB20, obviamente, só faz HB20, porque se não me engano é a Hyundai oficial, e a Hyundai Kaoa, me corrijam se eu estiver errado, tá, não sou dono da verdade, a Hyundai Kaoa, faz a Veracruz, que é a Bongo, se eu não me engano, tá até aqui, ó, quer ver? Ó, tá vendo? Então você tem a Hyundai, traz, né, a Santa Fé, Veracruz, na época Tucson, a Zira, o Sonata, e você tem o, essa é a Hyundai Kaoa, né, fabrica a Tucson aqui, essa aqui é a Bongo, também é a Hyundai Kaoa, acho. Então tá aí, parte interna do carro, carro bem legal, tem duas memórias aqui, memórias de banco, acabamento tudo em black piano, bem bonito, aqui é fofinho, é o famoso soft touch, aqui revestimento em couro, aqui também, ó, conjunto elétrico nas quatro portas, bits elétricos, aqui você, que nem eu já disse, é a memória dos bancos, os bancos são elétricos, elétricos, aqui pra você abrir o tanque porta-mala, luminosidade do painel, controle de estabilidade, ele conta com pedal shift, controle de, eu preciso me, como é que fala, me corrigir, eu sempre falo, piloto automático, não, não é piloto automático, né, ele é cruz e control, é, controlador de cruzeiro, né, piloto ele não faz muita coisa, ele só mantém a velocidade, que você, então, esse carro conta com, é, controle de cruzeiro, piloto automático, já é uma, aqueles carros que contam com sistema adaptativo, para, anda, às vezes, dirige pra você, enfim, não, não é o caso, esse aqui, é, vulgarmente chamado de piloto automático, mas é controle de cruzeiro, tá, você tem aqui, que nem eu disse, é chave por presença, vou pegar a chave dele aqui, pode deixar no painel, câmbio automático de seis marchas, botão start, esse painel, inclusive, me chamou, me chamou atenção, ele me lembrou, assim, algumas formas, é, alguns modelos da Jack, né, que ele tem, aquele miolinho ali do meio, saltado, ó, me lembrou, não sei porquê, não lembro se o, painel da Jack é assim, ou de algum Jack é assim, mas não sei, me veio na cabeça na hora, painel da Jack, ó, o painel dele é bem claro, conta gírios do lado esquerdo, o velocímetro do lado direito, você tem um, 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 computador de bordo ali, central, tem os comandos no volante, que nem eu já disse, essa mídia, sinceramente, pessoal, eu não sei, pra quem tiver mais experiência com Sonata do que eu, eu não sei se essa mídia é uma mídia original, tá, ela tem todos os comandos aqui, aceita todos os comandos, eu não sei se esse layout aqui, é, é o layout do, do original, enfim, eu até acredito que sim, viu, ó, tem um navegador, tem tudo, enfim, se não for, eu acredito que seja a mídia original, controle do ar-condicionado, fica aqui, automático, aqui você regula a temperatura, que você quer, desejada, eu sempre deixo 21, 22, 23 graus, aqui, aqui a velocidade do, ventilador, aqui você aperta a cara aqui, pra você guardar um documento, deixa eu guardar isso daqui, aqui, que nem eu já mostrei, são dois tetos solares, um, abre, ele tanto faz esse movimento, aqui tá fechado, então ele basculha e recolhe, e o outro é somente panorâmico, ok? vamos dar uma olhadinha, nos assentos traseiros, ah, só, passa no banco, o carro conta com aquecimento de banco, high e low, dos dois bancos, banco elétrico, são os dois, tá os dois dianteiros, e vamos olhar aqui atrás, eu vou fazer um comparativo com esse carro, com as dimensões do Civic, eu tenho certeza que vai ter muita gente, vai se espantar aí com os números, o carro é considerado um sedã grande, tá, e deu pra entender o porquê, agora olhando os números do carro, tá, olha aí, ele tem 1,80 e, não sei, depende do dia, 1,86 ou 1,88, acho que eu tô ficando velho, vai diminuindo, mas olha, então, banco da frente, ajustado, pra minha altura, e eu estou atrás de mim mesmo, ainda sobra bastante espaço aqui, pra me mexer, você tem um porta-copos aqui, um descansa-braço, saídas de ar na traseira, bolsinha, porta-trecos aqui, no encosto do banco, bem confortável, a cabeça fica bem distante aqui, do teto, bem legal, bem legal, iluminação traseira, deixa eu fechar lá, já vamos falar um pouco da ficha técnica, e as dimensões, desse carro, mas só pra adiantar, você fala que esse carro, tem 30 centímetros, ele é 30 centímetros, maior do que o Honda Civic, eu não sabia, dessa informação, peraí, só a título de curiosidade, pra quem tiver interesse, todos os vidros Hyundai Coreia, esse aqui está aberto, mas este Hyundai Coreia, Hyundai Coreia, Hyundai Coreia, idem, 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 ok? Vamos dar uma volta com ele, e já vamos falando, já vou adiantando pra vocês, alguma coisa, a ficha técnica do carro, nossa, passei tudo, a minha cola, vou colocar meu, os óis de vidro aqui, que nem a gente, 182 cavalos, motor 2.4, ele tem 23, 23, 23 quilos de torque, aceleração de 0 a 110, 10.1 segundos, velocidade máxima de 208, quilômetros, por hora, tá? Consumo na cidade, na ficha técnica, fala em 8, porém, eu já ouvi relatos, alguns, é, daquela opinião do dono, o pessoal falando muito de 6, 6,5 na cidade, tá? Consumo na estrada, na ficha técnica, 10.1, da mesma forma que eu já ouvi, relatos, é, naquela opinião do dono, o pessoal falando na faixa de 11 a 12, tá? Esse carro de tração, dianteira, direção é hidráulica, não é elétrica, é, conjunto de suspensão, já, já, até mencionei, né, suspensão Mac Pearson na frente, multibraço na traseira. Agora, aquele comparativo que eu falei que ia fazer pra vocês, pra vocês terem uma ideia de proporção, tá? Eu peguei com base, as, é, os números do Honda Civic 2014, esse carro tem 1,47 de altura, tá? O Civic tem 1,45, ou seja, ele é 2 centímetros mais baixo, a largura desse carro é 1,83 e meio, o Civic 1,75 e meio, agora, o comprimento é que espanta, 4,82 metros, tá? O Civic 4,52 metros, são, é, 52 e meio, são 29, aquilo que eu falei, são quase 30 centímetros, de, a maior, do que o Honda Civic, eu não imaginava que era tão maior assim, pô, 30 centímetros, aquela reguinha que a gente usa na escola, gente, é grande, hein? é, peso, ele realmente é mais, bem mais pesado, são quase 200 quilos, são 197 quilos mais pesados que o Civic, esse carro, 1,435 quilos, porém, esse carro tem um tanque de 70 litros, contra a 57 do Civic, né? O entre-eixos, por exemplo, desse carro é 2,89 metros, o do Civic, 2,66 metros, exatamente por isso, que uma pessoa aqui, 1,80 metros, por exemplo, fica muito bem, eu tô até numa posição errada aqui, tô distante do, do, do volante, e mesmo assim, ainda sobra muito espaço, é, no banco traseiro, então, quando você vê, se você quer um carro, com espaço interno, procure sempre o carro, com entre-eixos, maior, que isso reflete, diretamente, na, no espaço interno do carro, deixa eu ver se tem mais alguma informação, porta-malas do Civic, não é tão maior, não é tão maior do que o Civic, mas esse carro, 464 litros, e o do Civic, 449, o, dessa geração aí, 2014, carro de rodar, é muito gostoso, bem plantadão no chão mesmo, é espertão, ele tem a função eco, que a partir do momento, que você só começa a encostar o pé, ele acende a luzinha ali, no painel, eco, significa que ele está, no modo, econômico, que é, o Natan foi, viajar com ele, um carro bem, tranquilo, o câmbio responde, direitinho, tem um marcador aqui, no centro do painel, numa daquelas, ressaltos ali, que eu, destaquei a pouco, aparece ali, a marcha, que você, está usando, como eu disse, pessoal, sedã grande, não é a minha praia, eu gosto mais, dos carros médios, e compactos, mas, esse carro, me surpreendeu, assim, positivamente, primeiro, porque eu sei, que a Hyundai, coreana, realmente, é uma, é uma, é uma indústria, automotiva, com bastante prestígio, né, no mercado, ela realmente, faz carros, com qualidade, e, você vê, pelo acabamento do carro, os materiais empregados, e tal, que é, é um carro, de, muito boa qualidade, o ar, gela, maravilhosamente, bem, é, o isolamento acústico do carro, assim, é muito bom, particularmente, você não escuta o motor funcionar, né, você fica bem isolado, aqui, da, do, do, tudo que acontece lá fora, enfim, é um carro, é um carro, realmente, que me surpreendeu bastante, eita, o caminhão, dando ré, então, tá aí, pessoal, para quem tiver interesse, vai estar aí, na descrição, todas as informações, beleza, pessoal, então, tá aí, mais um vídeo, da, Fenon, se gostou, deixe o seu joinha, se tiver alguma informação, complementar, fique à vontade, para deixar nos comentários, aí, se tiver alguma dúvida, também, só deixar, faço questão de ler, e responder o comentário de todo mundo, pelo menos, deixar um joinha aí, um obrigado aí, beleza, olha, estendeu, já 25 minutos de vídeo, Jesus, beleza, um forte abraço a todo mundo, espero que todo mundo tenha curtido o carnaval, eu fico mais em casa, mesmo, fico quieto, fico na minha, não gosto de bagunça, nem folia, mas, não recrimino quem o faça, beleza, forte abraço, valeu, tamo junto, sucesso.